A situação do Tosé, a situação de um Cira, que é totalmente diferente. Tens que ter atenção. Eu tenho atenção onde eu quiser, Érica. Eu estou aqui, eu tenho um emoji para fazer, eu faço o emoji à minha forma, como eu sempre fiz emojis, nunca ninguém ficou ofendido com os emojis que eu fiz. Estava engraçado, estava bonito. Então pronto. A situação é, a Márcia não está cá, não tem ninguém para provocar. Queres provocar a Márcia, tipo lá fora, porque ela está lá fora e tu estás aqui dentro doito. Mas achas que é para a Márcia estar aqui ou não estar aqui que eu estou a provocar? Acho que era isso. Achas que eu quero provocar a Márcia em algum motivo? Acho. Estás a puxar isso que é para me tentar meter aqui a amada fita que está a tentar separar alguma coisa. Estás a ver, tu própria estás-te a victimizar. Não, tu é que fazes isso, que é para eu dizer depois isto que eu estou a pensar. Posso dar um exemplo da tua consciência pesada? No dia que fostes para o quarto do Moco, houve aquela confusão, tu, Márcia e Ítalo, e eu estava na cozinha com a Cíntia, e tu passaste, demos bom dia, deste bom dia, demos bom dia, tu estavas com a consciência tão aluada, viraste para mim, então não me falam? E nós demos-te bom dia. Eu disse, então não me respondem, porque eu não vos ouvi a responder-me. Não falam, disse-te assim, não me falam. Ah, e você está com a consciência pesada, não vos ouvi a responder-me. Ah, não, calma, e tu dizes assim, e tu dizes assim, ah, pensei que não me falavam. E depois vens ter aquela conversa comigo, e dizes, ah, porque agora vão apontar o dedo por cá, tu já se és do quarto do amor com a cabeça assim. Nós já tivemos muitas conversas, Érica. Porque é que eu ia sentir-lhe, não íamos-te falar. Explica-me. Porque vocês não ouvia, vocês a responderem-me, passei, vocês responderam-me para baixo, e eu não ouvia, eu perguntei, então agora também não me falam. Porque eu, durante a noite, ouvi pessoas a rasgarem-me na piscina, porque eu estava no quarto do amor, dá para ouvir pessoas a rasgarem-me aqui, dá para ouvir pessoas a rasgarem-me lá em cima, e eu ouvi as coisas, daí eu perguntar, então agora também não me falam, porque eu ouvi-vos a rasgar-me na piscina. Exato. Não é por ter a consciência pesada de nada, querida. Rasguei-te na piscina, sim, rasguei-te na piscina, não rasguei-te a falar com o Ítalo, estava a tentar ter uma elação das tuas atitudes, e depois tive uma conversa contigo, e continuei-te a dizer tudo aquilo que eu disse ao Ítalo e que achava, que as tuas atitudes que pareciam, sim, provocação, sim, de quereres, tipo, separar mesmo o Ítalo da Márcia, quereres estas reações, quereres despoltar, reações no Ítalo que não interessam a ninguém, é a minha opinião. Não quero separar o Ítalo da Márcia, de todo. Agora tu, de todo, sim, não quer de todo, sabes o que isso significa, não quer de todo, é porque não quer mesmo. Ok. Pronto, não tens de tentar puxar palavras que eu digo para tentar virar as coisas. Não, só tu és que vai ser de todo. É a tua opinião, vale o que vale, é o que tu achas, pronto. Pronto. Para mim não me interessa para nada, sinceramente. Nem nunca te vai interessar. Mas pronto, está tudo. Queres lutar? Queres lutar? É igual? É igual? Vá, vamos lá. Vamos ver o que é que vai achar. Vamos lá. Ela vai pegar o... Agora é o fim? É o fim? Sim, é o final. Vamos lá.